E olha só, vamos falar de decoração natalina agora. Este ano aqui em Goiânia tá encantando os visitantes, né? A pandemia, claro, tá exigindo aí mudanças na montagem dos enfeites e no comportamento também das pessoas. Mas o espetáculo de luzes, cores e até de neve, hein? Pode ser visto ali no centro da cidade. Visitar as luzes de Natal, essa época do ano, já virou tradição para os goianos. Pontos como a Praça Cívica e a Praça Tamandaré são os mais frequentados. Falta do, como se diz, do contato, né? Do Papai Noel, de poder tirar foto com ele abraçado, coisa que não pode, né? Maravilhoso. O que tá acontecendo por causa da pandemia, né? Mas tá maravilhoso, graças a Deus. É muito bom, muito organizado, né? As cores estão muito belas mesmo. Encanta, né? O Natal. E quem disse que aqui também não tem neve? Nesse ponto do setor Bueno, a criançada fez a festa debaixo da neve. Nesse ano, Goiânia conta com mais de um milhão de lâmpadas de LED que iluminam as noites de Natal em diferentes pontos da capital. Por conta da pandemia, as apresentações tradicionais que acontecem na Praça Cívica foram suspensas. E a recomendação é que quem vier visitar, use todas as medidas de proteção. O que a senhora tá achando? O pessoal tá respeitando? Algumas pessoas sim, outras não, mas a gente fica um pouco afastado, faz as fotos, passeia um pouquinho, tá tudo bem. Todo mundo protegido, máscara, né? Tá bom, bem organizado. Hoje a gente vai ver as ruizinhas e tirar fotos. Agora, para pedir presente para o Papai Noel, não basta ter só se comportado. Tem que usar máscara e manter a distância do bom velhinho, respeitando todos os protocolos de segurança. Eu vejo o Papai Noel. Você veio ver o Papai Noel? Uhum. E o que você vai pedir de presente para ele? Eu vou pedir um carro elétrico. E você se comportou esse ano para ganhar o carro? Uhum. R$ 1. R$ 1.